Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Alif Lamin, esse é o livro, nele não há dúvida alguma, é orientação para os piadosos. Que creem no invisível e cumprem a oração e despendem do que lhe damos por sustento. E que creem no que foi descido do céu para ti e no que fora descido antes de ti e se convencem da derradeira vida. Esses estão em orientação de seu Senhor e esses são os bem-aventurados. Por certo, aos que renegam a fé, é-lhes igual que os admoestes ou não os admoestes, não crerão. O Alcorão, então, ele é guia e orientação para os tementes. Quem são os tementes? Aqueles que se afastam do que ela proibiu e cumprem o que ela ordenou. E esse Alcorão também são aqueles que acreditam, têm fé no incognicível, têm fé naquilo que Deus falou. E praticam a oração, não fala rezar, reza de qualquer jeito, praticam a oração e gastam daquilo com o que os agraciamos. Aló, Acabal. Quem são os tementes? Aqueles que se beneficiam do Alcorão, que é a orientação de Aló. Esse é o Estafsilo, gente. Isso aqui chama Estafsilo. Explicar o Alcorão. Trazer os significados do Alcorão à tona. Esses significados são claros, são óbvios, mas nós estamos relembrando ele. Vamos ver o versículo 2. Quem são os tementes? São aqueles... Quem são os tementes cujo o Alcorão é guia e orientação para eles? São as pessoas que acreditam no raiva, acreditam no incognicível. Imagina a pessoa, ela diz, não acredito no mundo oculto, não acredito no incognicível, não acredito num outro mundo. Como é que ela vai ter fé? Então, o Alcorão não tem... Ela não acredita que o Alcorão é um livro revelado por Deus, então não tem porquê que ela praticar a oração, por exemplo. São aqueles que acreditam no incognicível e praticam a oração. A oração é um ritual. É um ritual. Onde você dispõe do seu tempo. Seu tempo. Você não reza, não ora. Não faz as orações no horário que você quer. Mas tem... Você observa algum tempo os horários. A oração da manhã, do meio dia, da tarde. Você observa os horários da oração. Não é? Não. E você não reza de qualquer jeito. Você observa os movimentos. Alor, akbar. Então, são palavras, frases, movimentos específicos, num momento específico. Isso é um ritual. Isso é um ritual. Esse ritual só vai ter validade. Só vai ter valor para você diante dos olhos de Deus. Se você acreditar antes que Allah revelou ao Corão, ao profeta Muhammad, e Deus disse, Allah falou para o profeta Muhammad cumprir a oração. E o profeta Muhammad deu o exemplo de como fazer a oração. Entendeu a ligação? O cumprimento, a execução do salat. Ela está ligada diretamente com a fé do incognicível. Por que você levanta para rezar? Por que você, no horário certo, sabe que tem que fazer a oração? Por que você faz a abrução, segue esses movimentos todos? Porque acredita, tem fé no incognicível. Acredita, tem fé naquilo que Allah revelou.